Coman, 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 coman Pa kandongero, gopo, gopo, kaolingue Pa kandongero, vai tada Aosia kandonga vai komeleka tzalara Na enxegi samantanzu kala moñoro E vigilância, a vigilância populaire Aosia kandonga vai komeleka tzalara Na enxegi samantanzu kala moñoro E vigilância, a vigilância populaire Dizzi sa nele vigilância, oh A vigilância, a vigilância, a vigilância populaire Dizzi sa nele vigilância, oh A vigilância, a vigilância, a vigilância populaire Coman, 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 coman Pa kandongero, gopo, gopo, kaolingue Pa kandongero vai tada Coman, 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 coman Pa kandongero, gopo, 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 kaolingue Pa kandongero vai tada Música A ossia candona vai e comunica tsalala Da isxavizema tanzo calamuño E vigilancia, a vigilancia populaire A ossia candona vai e comunica tsalala Da isxavizema tanzo calamuño E vigilancia, a vigilancia popolare A ossia candona vai e comunica tsalala Da isxavizema tanzo calamuño E vigilancia, a vigilancia popolare Comand, 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 comand Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto